Bianca Nascimento Bianca Nascimento vem com o tema A Inocência da Criança como Menino Maluquinho Muito bem Vamos lá Bianca Atenção Contando Tempo Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida É bonita É bonita E tem Que não tenha vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eternamente Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É melhor Melhor Que será É bonita É bonita É bonita E é bonita Para quem vem É só seguir Que num pote de ouro Que num pote de ouro Leito por um alquimista Paga tudo, tudo, padre Mas só vê quem tem a pista Quem será que sabe Quem será que sabe Me disseram Que quem sabe Eu me divino Que num pote de ouro Que num pote de ouro Meu bodoque atirava ligeiro Mas num tiroteio Levava pior Meu bodoque atirava ligeiro Mas num tiroteio Levava pior Era feito que nem maladeira Que nunca acertava Seguro um socorro Pra botar lenha nessa fogueira A bodoque assanhava Que nem um forró Que nem um forró Que nem um forró Que nem um forró Esfolega Bodoque safado Teu gatilho Tá enferrujado Chicoteia muito sério Ela é piveste e bodoqueia Bodoque moleque Chicoteia muito sério Ela é piveste e bodoqueia Bodoque moleque E essa foi Bianca Nascimento Muito obrigado Senhor marcador Enquanto o senhor Arma a sua quadrilha Tudo bem Senhor e senhores